Como é que fica o pagamento do abono salarial para aqueles empregados naquelas situações em que as empresas estão enviando a RAIS esse ano referente a anos anteriores, como por exemplo o ano base de 2021? Essa dúvida que eu vou responder aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel e eu estou aqui naquela série de vídeos respondendo as principais dúvidas da RAIS e uma dúvida que chegou aqui recorrente no canal foi para aqueles casos em que as empresas nesse ano, nós estamos agora no prazo de entrega da RAIS referente ao ano base de 2022 que inclusive só é obrigatório pelo método tradicional para os órgãos públicos porém nós temos também disponível o programa de RDR genérico onde as empresas que eram obrigadas a entregar em anos anteriores ou não fizeram ou estão fazendo retificações, alterações, correções elas têm também durante esse prazo legal que vai até o dia 6 do 4 para fazer essas correções e envios de informações, certo? Muitas empresas estão fazendo isso, principalmente empresas do grupo 3 e a principal dúvida que fica é beleza, a empresa está regularizando essas informações esse ano será que o empregado vai ter acesso ao bônus salarial também esse ano? Essa dúvida que eu vou responder aqui nesse vídeo mas antes eu queria pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é muito importante porque apoia demais a geração de conteúdo e eu preciso muito do seu apoio então clica aqui no botão de se inscrever já vai deixando o seu like então pessoal, para a gente ir direto ao ponto a resposta é não, tá? o empregado não vai ter acesso ao bônus salarial ainda esse ano para aqueles casos de períodos anteriores em que a empresa está regularizando esse ano de 2023 isso por quê? porque vocês sabem que para chegar até a habilitação do abono salarial existe todas umas etapas que precisam ser cumpridas a primeira começa lá com o empregado trabalhando no ano base então bora pegar aqui o exemplo que está acontecendo bastante de empresas do grupo 3 que eram obrigadas a enviar RAIS no método tradicional pelo GDRAIS referente ao ano base de 2021 então o empregado ele trabalhou no ano de 2021 no ano de 2022 a empresa teve ali no início do ano o prazo para fazer, elaborar a declaração e fazer o envio foi no início do ano nesse mesmo ano de 2022 os dados entraram em processamento e agora em 2023 quem tem direito ao benefício está tendo acesso ao benefício de acordo com claridade de pagamento claro, teve ali alguns problemas de processamento de dados que o Dataprev está trabalhando para corrigir, certo? mas o ponto aqui do vídeo é para que eles casem que a empresa lá quando era obrigada a declarar a informação não fez a informação ou fez incompleto ou fez errado e agora esse ano através do aplicativo GDRA genérico está promovendo as retificações, inclusões, alterações, etc para esse caso os dados que estão sendo declarados esse ano ele vai seguir também as etapas ele vai ser processado junto com os dados que estão sendo declarados nesse ano também pelo calendário corrente que no caso esse ano só é obrigado a declarar os órgãos públicos que é o grupo 4 referente ao ano base de 2022 então os órgãos públicos estão prestando essas informações referente ao ano base de 2022 usando o aplicativo tradicional GDRAIS e as empresas que eram obrigadas a prestar informações de anos anteriores estão fazendo regularizações utilizando o aplicativo GDRA genérico dentro dessa janela de entrega lembrando que eu estou falando aqui das declarações tradicionais então quem está promovendo regularização esse ano o empregado só vai ter acesso ao bônus salarial no ano que vem porque os dados vão entrar em processamento assim que finalizar o prazo de entrega e aí vai seguir todo o processo o data prévio vai começar a processar dados para liberar o pagamento só no ano que vem isso não impede o empregado claro, de apresentar recursos que existe essa prerrogativa também caso chegue lá no meio de pagamento não tiver liberado pagamento para ele ele pode, através do formulário e tem tutorial aqui no canal ensinando a fazer apresentar recursos diretamente para o Ministério do Trabalho eu sempre tenho enfatizado como a maioria do meu público aqui é de departamento pessoal você cumprir a sua parte que é prestar a declaração dentro do prazo e no meio a qual é obrigatório esse ano, por exemplo, referente ao ano base de 2022 só o grupo 4 é obrigado a fazer pelo GDRais e o grupo 1, 2 e 3 os dados já foram prestados na social no momento que você entregou a folha de pagamento no ano passado então você pode ficar tranquilo quanto a isso certo? eu acredito que os principais problemas que estão acontecendo esse ano são referentes ao ano base de 2021 para as empresas do grupo 3 teve muita gente que ficou ali perdida um pouco no cronograma de substituição acabou achando que os dados iam ter sido integros pela social referente ao ano base de 2021 quando na verdade eles deveriam ter feito pelo GDRais e não fizeram perderam a oportunidade estão regularizando agora, tá? eu espero que a sua dúvida tenha sido solucionada aqui nesse vídeo se você tem outras dúvidas relacionadas à RAIS deixe aqui na descrição não se esquece de se inscrever aqui no canal ativar a notificação deixar o seu like a gente se vê na próxima tchau, tchau